Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Pessoal, durante um evento promovido pela TC nesta semana, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, anunciou que o Real Digital será lançado ainda em 2022 e provavelmente no segundo semestre do ano. No entanto, como afirmou o Campos Neto, esse lançamento será ainda uma versão piloto e não estará disponível para toda a população do país. Ainda segundo o presidente, a CBDC Nacional será uma versão digital da moeda nacional, o Real, e, portanto, terá o seu valor com base no STR, Sistema de Transferência de Reservas. O presidente do Banco Central não forneceu mais detalhes sobre o funcionamento do Real Digital e nem se as provas de conceito que estão sendo desenvolvidas pelas empresas ligadas ao mercado de criptomoedas também serão lançadas. A inversão piloto junto com o Real Digital, no entanto, disse que o CBDC Nacional terá um limite de emissão, ou seja, um suprimento fixo com uma quantidade máxima a ser emitida, tal qual o Bitcoin. Conforme anunciou no começo de março, o Banco Central selecionou a exchange de criptomoedas mercado Bitcoin para desenvolver uma prova de conceito com o Real Digital. Além do mercado Bitcoin, entre outras empresas de criptomoedas, o protocolo DeFi e a AVE também foi selecionado e a CoinSize em parceria com a Visa e a Microsoft. Embora não tenha adotado o assunto no evento, Campos Neto já declarou também que entre os objetivos do Real Digital está habilitar contratos inteligentes e finanças descentralizadas na plataforma de CBDC do Banco Central. Ainda no evento da TC, Campos Neto também voltou a declarar que não vê criptomoedas sendo usadas como pagamento e sim como veículos de investimento. Ele também destacou que a digitalização da economia é um movimento natural e irreversível, já que o mundo caminha para a integração de novas tecnologias na sociedade, como a internet das coisas e o 5G. E que nesse debate mais importante que as criptomoedas são as inovações que elas promovem no sistema financeiro. Ainda sobre o tema CBDC e criptomoedas, Campos Neto destacou que é preciso haver uma coordenação maior entre os bancos centrais sobre o tema, algo que vem defendendo publicamente desde o ano passado. O presidente do Banco Central, que em breve, caso o atual texto de regulamentação das criptomoedas seja aprovado pelo poder legislativo e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, deve ser o responsável por ditar as regras para o mercado de criptoativos. E bom, meus amigos, o esquema de fabricação de dinheiro é tão evidente que a galera está querendo se basear no modelo do Bitcoin com a quantidade pré-definida. Mas não esqueçam que o Bitcoin não é só isso, não é só um código com programação pré-estabelecida. O Bitcoin é a expressão de liberdade quando pensamos na máquina estatal, é o completo distanciamento desse e por mais que eles tentem confundir os seus pensamentos com uma nova moeda, uma CBDC, que terá características do próprio Bitcoin, jamais algo tocado e pensado pelo Estado pode ser parecido com aquilo que veio para nos libertar do próprio Estado. Eles não são bobos, nem tampouco nós somos.